E aí, pessoal, tudo bonzinho? Vamos embora. Nossa, aí o canal, hein? Vem comigo. Deixa eu apresentar aqui pra tu mais uma questãozinha bem interessante com material de laboratório. Olha aí. Bonito, hein? Aí a gente vem pra cá e ele diz, a figura ilustra o Kitassato. Pessoal, o Kitassato parece muito com outra vidraria, chamado Elermeyer. Só que ele tem essa saída lateral, tá? Um dos grandes usos dele é quando a gente acopla aqui uma chamada bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo. E aqui acima, na chamada boca do funil, né? Se coloca um funil preso ao Kitassato. Esse funil, que é mais bonitinho do que isso que eu escrevi, é um funil de Buchner. Eu acho que você já conhece, né? Um funil bem bonitinho, que a gente já tratou aqui nas nossas outras mini-aulas. Então, a gente tem um funil de Buchner, uma bomba de vácuo e faz um processo chamado, sabe de quê? Filtração a vácuo. Esse processo de filtração a vácuo, ele acelera a filtração, assim como a centefugação acelera a decantação. Então, ele pergunta, a figura ilustra o Kitassato, um equipamento comumente utilizado em laboratórios de química e de biologia. E esse equipamento é utilizado como? Uma vidraria normalmente utilizada em conjunto com funil de Buchner em filtrações a vácuo. Resposta letra A. Mas bora ver o resto, né? Frasco utilizado na preparação e diluição de soluções. Aí é o irmão dele, o que não tem a saída lateral. É o Elermaya. Vazo utilizado em laboratórios para preparar em medições de líquidos que exigem exatidão. Pessoal, ele não tem exatidão. As vidrarias que têm exatidão são as chamadas volumétricas, pipeta volumétrica, balão volumétrico, tá certo? Aí tem invólucro destinado aos aquecimentos sob refluxo de evaporação a vácuo. Não, você não vai ter refluxo de evaporação a vácuo. Ele botou, né? Oh, parece um negócio estranho, né? Mas tá totalmente fora do contexto. E letra R. Recipiente fechado que contém um agente secante. Isso não é o que a gente chama de quita-sato. É outra vidraria onde você vai ter o que? Um agente secante, geralmente cloreto de cálcio, que absorve a água. Então deixa com que o meio não tenha vapor de água para alterar a reação, né? Tá? Então esse é um processo bem importante. Então a resposta é a letra B. Letra B não, letra A. Oxi. Beijo.